Estudo revela que o Bolsa Família reduziu em mais de 90% a pobreza na primeira infância no Brasil. A pesquisa mostra que sem o programa, 8 milhões de crianças de 0 a 6 anos estariam em situação de vulnerabilidade. Desigualdade no país se mantém no menor nível da história e começa hoje o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Quarta-feira, 24 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. São 9h30 da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. A gente abre esta edição do Brasil em Dia com a notícia de que o Bolsa Família conseguiu reduzir em mais de 90% a pobreza na primeira infância. E a gente conversa agora com a diretora de monitoramento e avaliação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Joana Costa. Bom dia, diretora. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Diretora, os dados são positivos. O resultado desse estudo aí é uma comprovação de que valeu a pena a gente retomar o Bolsa Família com o mínimo de R$ 600 por família. Esses pagamentos extras para crianças, gestantes e puérperas. Valeu a pena, diretora? Sem dúvida. Acho que esse resultado comprova exatamente isso. E mais que isso, a gente está resgatando um desenho que era um desenho do Bolsa Família, dele ter o valor de acordo com a composição familiar. Esse foi o resgate que foi feito com um novo desenho. Então, agora a gente tem um desenho que entende essa composição da família e que, pela primeira vez, não só tem um adicional por criança, mas tem um adicional específico voltado para a primeira infância. E isso é muito importante quando a gente pensa no Bolsa como importante para a gente romper a pobreza intergeracional. Então, a gente tem um benefício específico para a primeira infância, a gente ter condicionalidades. Tudo isso reforça essa característica importante do Bolsa como uma política pública, um instrumento muito importante para a gente romper a pobreza entre gerações. Agora, diretora, um dado chama a atenção, que o estudo mostra que a situação de pobreza, ou extrema pobreza, caiu de 81% para 6,7%. Esse resultado é muito positivo. Agora, o que o governo está fazendo para resgatar esses 6%, essas crianças que estão aí nessa situação de vulnerabilidade extrema? Isso, esse desenho, ele mostra, esse resultado, ele mostra que o desenho foi muito importante. A gente praticamente tirou quase todas as crianças na primeira infância dessa situação de pobreza, de estar abaixo da linha de R$ 218. E o que a gente, aqui, enquanto estudo, a gente está tentando entender, essas crianças que ainda estão abaixo da linha de pobreza, se é uma questão da família ser muito numerosa e, por isso, mesmo com a transferência de renda, a linha per capita ainda ficou abaixo de R$ 218, ou se é uma questão de pessoas que acabaram de entrar no cadastro e ainda estão naquele processo de habilitação para receber o Bolsa. Então, a gente está tentando identificar isso e é importante ter em mente que o MDS tem um conjunto de políticas. O Bolsa Família é uma delas, muito importante para esse alívio imediato da pobreza, para a gente romper esse círculo intergeneracional. Mas esses estudos que a gente publicou, um dos estudos que tem ali também fala, por exemplo, do programa de cisternas, da importância do programa de cisternas e indicadores neonatais. Então, isso é importante ter em vista que o Bolsa Família é uma política, mas tem um conjunto de políticas do Ministério do Desenvolvimento Social que também está olhando para a primeira infância, seja pelos programas de segurança alimentar, seja através da rede de assistência social. Então, é um conjunto de políticas voltado para essa faixa etária também, que também inclui essa faixa etária, né? A senhora comentou a respeito de segurança alimentar, cisternas. É um conjunto integrado de ações, né? Você vê que esse levantamento, ele traça ali os detalhes das diferentes regiões, por exemplo, onde falta saneamento básico, onde falta luz elétrica, por exemplo. Então, isso indica uma necessidade de ações integradas do Bolsa Família com outras políticas públicas, né? E isso, sem dúvida, Vanessa. O cadastro, ele é importante porque ele dá visibilidade a outras vulnerabilidades, né? Então, essa integração entre políticas, ela é muito facilitada pela presença do Cadastro Único. Ele permite a gente visibilizar outras vulnerabilidades e aí a gente consegue fazer até uma integração entre políticas nos diferentes níveis de governos. Então, o Cadastro Único, hoje em dia, ele tem cerca de 40 programas usuários, né? E é muito importante. Esses programas, eles ficam integrados porque eles estão ali voltados para o mesmo público. Muitas vezes, não só o público do Bolsa Família, mas o público que está ali no cadastro, que é um público vulnerável, né? Um público que tem renda abaixo de meio salário mínimo per capita, é um público que tem essa vulnerabilidade. Então, o Cadastro, enquanto essa ferramenta, tanto para dar visibilidade, quanto para fomentar políticas públicas integradas, né? E até nos diferentes níveis de governo, é importantíssimo. É, esse Cadastro Único, ele se mostra uma ferramenta muito importante mesmo. Agora, como que a população pode fazer para melhorar esse Cadastro Único? Uma família, por exemplo, que deseja ser incluída, como ela deve agir? Ou se eles conhecem alguma pessoa que não está no Cadastro Único, como que eles podem ajudá-lo a entrar nesse Cadastro? É muito importante que as famílias busquem os CRAs, ou postos de atendimento do Cadastro, para que elas façam esse Cadastro, e também para que quem já está cadastrado, né? É muito importante também lembrar a necessidade de atualizar, pelo menos a cada dois anos. Então, ter um Cadastro e ter um Cadastro atualizado, é muito importante para que a gente tenha políticas públicas mais efetivas para esse público mais vulnerável. Muito bem, eu entrevistei Joana Costa, ela que é diretora de monitoramento e avaliação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Diretora, muito obrigada pela participação, eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Vanessa. Bom dia para você. E olha, dados do IBGE mostraram também que o Bolsa Família foi um dos responsáveis por frear a desigualdade social no país. Veja na reportagem de Luana Karen. Em novembro do ano passado, Andresa perdeu o emprego que tinha em uma escola em Chapuri, no Acre. Com o marido sem renda fixa e tendo de arcar com o aluguel e os cuidados do filho Enzo, de seis anos, ela buscou auxílio no Bolsa Família. E conseguiu. Eu busquei o auxílio por conta do filho que tem aluguel, tem conta, né? A gente precisa de uma renda fixa, né? O meu marido, ele é autônomo também, o autônomo não tem renda fixa, né? E para pagar o aluguel tem que ter aquele dinheiro todo mês, né? A ampliação do Bolsa Família freou o aumento da desigualdade social no país. É o que mostra a pesquisa feita pelo IBGE. A proporção de domicílios com algum beneficiário do Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% em 2023. O programa também teve outro ganho quantitativo, com a oferta de novos benefícios de acordo com a composição familiar, o que fez aumentar o valor médio da Bolsa. A pesquisa nacional por amostra de domicílios mostrou que em 2023, as regiões norte e nordeste registraram as maiores proporções de domicílios com beneficiários do Bolsa Família, 31,7% dos domicílios no norte e 35,5% dos domicílios no nordeste. O programa é apontado como um dos responsáveis pela melhora no índice Gini nessas regiões. O Gini mede o grau de concentração de renda. Quanto mais próximo de um, mais desigual do ponto de vista da renda é uma sociedade. Quanto mais próximo de zero, mais igualitária é essa sociedade. Na região norte, o índice passou de 0,509 em 2022 para 0,500 em 2023. No nordeste, de 0,517 para 0,509. O sudeste registrou uma leve piora na concentração de renda. Passou de 0,505 para 0,508. O centro-oeste também foi de 0,493 para 0,498. Já a região sul, que tem a melhor distribuição de renda do país, passou de 0,458 para 0,454. A média nacional manteve-se estável, em 0,518. Exige condicionalidades de educação, de saúde, vacinação, pré-natal, etc., que é muito importante, principalmente que a gente vem de um período de pandemia, onde a questão da vacinação foi colocada em xeque, etc. E o Bolsa Família tem um monitoramento dessas condicionalidades. A concentração de renda ainda é um problema no Brasil. O rendimento médio do 1% da população que está no topo da pirâmide é 39 vezes maior que o rendimento médio dos que estão entre os 40% de menor renda. Mas a maior taxa de crescimento no rendimento médio foi para os que estão entre os 5% de menor renda. A variação no rendimento médio deste grupo foi de 38,5% em 2023, comparado com o ano anterior. Eu diria que é um crescimento para todos. Se você pegar de 5% em 5%, todos os juventudes tiveram um crescimento de dois dígitos em termos reais. Então, um grande crescimento de renda, surpreendentemente alto. É verdade que a desigualdade permaneceu parada no alto nível, mas é o menor nível da série histórica, preciso dizer isso. A desigualdade nunca foi menor do que ela é hoje. Pois é, vamos aproveitar que falamos da redução da desigualdade para dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. A gente vê aqui no telão algumas ações que chegaram até a cidade de Chapuri, no Acre. Olha aí, uma população de pouco mais de 18 mil habitantes. Essa cidade que fica a 190 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco. Então, você vê que Chapuri tem essa população de 18.243 habitantes. Lá teve a assinatura de cinco contratos de empréstimos para financiar a produção agropecuária, com investimentos de 1 milhão e 600 mil reais. A cidade teve ainda 14 novos contratos do Pronaf assinados para financiar a agricultura familiar em 2024, ao custo aí de 1 milhão e 200 mil reais. Você sabe que para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar gov.br barra comunica.br. E voltando a falar sobre a retomada do desenvolvimento no país, foi lançado esta semana o programa Acredita, que tem o objetivo de incentivar investimentos, criar empregos e melhorar o desenvolvimento econômico do país. Voltado para empreendedores individuais, além de micro e pequenas empresas, o programa é focado no crédito e na renegociação de dívidas. O Acredita vai oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas aos pequenos empreendedores. Ele é dividido em quatro eixos. O segundo é o Acredita no seu negócio, que traz os seguintes benefícios. O Desenrola Pequenos Negócios, programa voltado para a renegociação de dívidas bancárias dos empreendedores individuais, os MEIs, micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões de reais, e que tem dívidas bancárias. Terá descontos de 40% a 90%. Todo mundo que for pessoa jurídica, do simples ou MEIs, que estiverem com problema em instituição bancária, que estiverem com dívidas, vão poder fazer o Desenrola, digita o seu CNPJ, igual digitava no CPF, e vai poder ter as alternativas que os bancos vão dar, com descontos que vão variar. Se seguir o mesmo roteiro da pessoa física, dão descontos de 40% até 90% no pico. Então, anima a pessoa a pagar. O Acredita no Seu Negócio traz também o Procred 360, uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas, com faturamento de até 360 mil reais ao ano. Terá taxa de juros de 5% ao ano. Empresas lideradas por mulheres podem obter empréstimos maiores, de até 50% do faturamento do ano anterior. Um MEI que seja masculino ou um microempresário que seja masculino, o empréstimo é de 30% do que ele faturou no ano passado. Se for mulher, a dirigente ou a dona, é 50% do valor que ela faturou. É porque, geralmente, as mulheres são melhores pagadoras e a gente sabe que elas têm mais responsabilidade na hora de quitar as suas dívidas. Melhorias no Pronamp estão previstas. Elas vão permitir a renegociação das dívidas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Nós estamos reduzindo a taxa de juros, mas nós estamos permitindo a renegociação, que era vedada no Pronamp. Então, muita gente inadimplente, sem conseguir renegociar, porque ou a pessoa paga o que deve, ou ela fica no cadastro negativada. Além disso, o Sebrae vai expandir as linhas de crédito no âmbito do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresas, o FAMP. Nos próximos três anos, o FAMP pretende viabilizar mais 30 bilhões de reais em crédito. Como é que nós vamos operar isso? Nós vamos fazer um crédito assistido. O Sebrae tem uma capilaridade no Brasil inteiro, com todos os estados envolvidos, com todas as portas, com programas como Cidade Empreendedora, que nos coloca praticamente em todos os municípios. Nós vamos pegar na mão do empreendedor, do MEI, da micro, da pequena empresa e levá-lo até a operação de crédito. A publicitária Raíssa Lauane ainda não trabalhou com crédito, mas cogita um financiamento para investimento. Tudo bem pensado e de forma organizada. Para ela, agora pode ser a hora. Dentro, inclusive, do planejamento, que é isso, de progressão, de crescimento da empresa, tem que chegar esse momento. Esse momento de entender, ah, está tudo bom, está tudo ótimo, mas e se não surgir esse cliente que eu estou esperando, que eu tenho essa sorte, ah, parecia um cliente bom. Mas e no mês que também não tem, né? São autônomos, a maioria dos clientes da empresa foi. Então, é uma garantia, é talvez um passo a mais, é um funcionamento. Veja a seguir, começa hoje o pagamento do 13º salário do INSS. E ainda, segurança reforçada no concurso público unificado para evitar fraudes. A gente volta já já. Estamos de volta e começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Ao vivo de São Paulo, a repórter Fernanda Cruz tem os detalhes para a gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa. E a todos que nos acompanham, o pagamento da primeira parcela do 13º vai ocorrer entre hoje e o próximo dia 8 de maio. Isso para aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo. Já para quem recebe acima desse piso nacional, os valores vão ser pagos a partir do dia 2 de maio. Mas todos já podem verificar o extrato por meio da Central 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. São somados todos os benefícios, incluindo este 13º, o INSS vai desembolsar cerca de 110 bilhões de reais neste mês de abril. E quem tem direito ao pagamento do 13º são os aposentados, os pensionistas e também aquelas pessoas que receberam o benefício temporário, como por incapacidade ou auxílio-reclusão. As pessoas que têm direito ao salário maternidade também poderão receber o 13º proporcional, mas apenas junto com a última parcela. Vanessa. Ok, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você acompanhou as informações aí de Fernanda Cruz, direto de São Paulo. E o INSS segue tirando dúvidas do cidadão. Pela internet, eles explicaram como devem ser feitas as solicitações na Central de Serviços Meu INSS. Na live desta semana, no YouTube, o educador previdenciário Marco Silva Correia explicou logo no início o que é o Meu INSS. O Meu INSS é uma central de serviços que tem uma funcionalidade muito didática, muito simples de se usar. A usabilidade dela é simples, é funcional, é desenvolvida justamente para que qualquer pessoa tenha facilidade no seu manuseio. Para acessar o Meu INSS via celular, tem que baixar o aplicativo. No computador, basta digitar gov.br barra Meu INSS. Em seguida, a porta de acesso é o gov.br, o espaço dos serviços ofertados pelo governo federal. E aí, basta digitar o CPF e senha cadastrados para entrar no Meu INSS. Por meio dessa central, o beneficiário pode pedir um benefício por incapacidade, emitir guia de pagamento, comunicar acidente de trabalho ou, por exemplo, encontrar uma agência do INSS. Na live desta terça-feira, foi mostrado o passo a passo para registrar solicitações no Meu INSS. Um encontro virtual esclareceu ao vivo as dúvidas dos participantes. O assunto dessa live foi escolhido por 37% dos seguidores do INSS no Instagram. Já na próxima semana, uma nova pesquisa vai ao ar para definir o tema da transmissão do mês de maio. E o assunto agora é o concurso público nacional unificado. As provas estão chegando, vão ser no dia 5 de maio. E para evitar fraudes, várias medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança do processo. A gente vai saber os detalhes com a repórter Flávia Grossi, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, a primeira medida de proteção para os mais de 2 milhões de inscritos é a proibição de levar o caderno com as questões das provas para aqueles que terminarem de fazer o teste. O objetivo é acabar, é coibir a ação de grupos criminosos que resolvem essas questões e passam o gabarito para alguns candidatos que ainda estão em sala de aula por meio do ponto eletrônico. Uma outra medida de segurança é a coleta de digitais e também exames grafológicos, que são análises da escrita para comprovar que aquela pessoa que esteja fazendo a prova seja realmente aquela que vai tomar a posse do cargo. Além disso, será proibido qualquer anotação naquele cartão que comprova a inscrição no concurso. E os celulares estão proibidos, têm que estar desligados sob pena de eliminação no concurso. Agora há pouco, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que essas medidas de segurança não vão afetar o direito a recurso. O concurso público nacional unificado vai ser realizado, como você falou, Vanessa, no próximo dia 5 de maio em 228 cidades e será o maior concurso público da história do Brasil. Vanessa? Ok, Flávio, obrigada pelas informações. Bom dia para você. Vamos falar agora sobre agricultura, porque a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, publicou nesta semana o Anuário Agrologístico 2024, que mostra como a produção agrícola do país está sendo transportada, de que forma ela sai do país quando ela é exportada. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Tomé Gutt, ele que é superintendente de logística operacional da Conab. Bom dia, obrigada pela participação no nosso programa. Bom dia, é um prazer falar com vocês aqui. Espero sanar todas as dúvidas que vocês tiverem e a gente agradece a oportunidade pelo trabalho que a Conab fez e está sendo bem divulgado. Então, um bom dia a todos. Excelente, superintendente. Um dos dados do Anuário mostra que o volume de soja e milho transportado por hidrovias cresceu mais de 780% nos últimos 13 anos, é muita coisa. O que tornou isso possível, superintendente? Quais são as vantagens? Isso pode ocasionar, de repente, um custo menor para o produtor, por exemplo? Então, boa parte dessas movimentações por hidrovias foram utilizadas em algumas hidrovias na região norte do país. E por ser região norte do país, muitas delas utilizaram, por exemplo, a Rio Madeira como principal via de escoamento em função de um crescimento significativo também das exportações pelos portos do Arco Norte. Então, essa movimentação bimodal entre rodovia e hidrovia fez com que houvesse esse crescimento. Obviamente, com a utilização desse modal, alguns investimentos foram realizados. Obviamente, precisa-se ter maiores investimentos no setor e, com isso, você dinamizar ainda mais. Mas, muito provavelmente, porque esse escoamento para a região norte do país teve também um significativo aumento. É um modal de escoamento mais barato, em que pese seja um pouco mais lento do que uma rodovia, em termos que você entrega, mas você consegue transportar uma quantidade bem maior de grãos através das chapas. Uma embarcação puxando quatro chapas, por exemplo, você carrega em 4 mil toneladas, mais ou menos, que daria em torno de 100 caminhões de 40 toneladas. Então, é um volume significativo e isso diminui, inclusive, a questão de custo. Agora, isso significa que o crescimento do modal hidroviário vai deixar de lado outras formas de transporte, como caminhões, trens? Na verdade, não. Eu acho que ele vai ser um complementar. Então, assim, para algum... porque você não tem hidrovias em todos os locais. Então, você tem hidrovias em algumas regiões do Brasil, hidrovias que você... Ou, não vai chamando-se de hidrovias atualmente, a gente pode chamar de vias economicamente navegáveis, porque ainda precisa de algumas estruturações, na questão de dragagem, cruzas, terminais de transbordo. Mas, o que a gente está percebendo é que boa parte dessa movimentação, ela entra num sistema de multiculturalidade, ou seja, o pedaço do transporte vai da fazenda até um determinado porto hidroviário, faz esse transbordo e você continua o caminho por hidrovias. Então, assim, isso, de uma certa forma, diminui o custo da logística para escoamento, melhora a questão do preço interno, obviamente, porque você tem um menor peso de logística sobre os preços atuais e aí você tem um sistema mais eficiente de transporte. Então, não vai substituir, vai ser um... Eu entendo que vai ser algo mais complementar ao processo de movimentação de grãos no Brasil. Agora, uma medida que impulsionou esses resultados, sobretudo no modal hidroviário, foi a lei dos portos, né? O senhor podia falar um pouco, explicar como essa lei fez, criou esses efeitos? O que que acontece? Essa lei, publicada em 2013, ela facilitou as concessões dos terminais de uso privado, ou seja, maior incentivo à iniciativa privada a fazer investimentos em terminais portuários em portos da região, sobretudo da região norte do país, né? Onde você teve um maior crescimento em termos de exportação nesses últimos anos, comparativamente com outros portos em termos de crescimento, os portos lá para o norte cresceram significativamente, né? Então, você pega aí portos como Barca Arena, Santarém, Itacoatiara, você tem portos como Itaqui, que é um porto de grande importância, né? O nosso anuário, inclusive, ele apresenta que toda a exportação realizada pelo porto de Itaqui, ela foi feita pelo... A exportação realizada para os produtores da região do Mato Fibro, sobretudo São Luís, sobretudo Maranhão, Piauí e Tocantins, foi feita pelo porto de Itaqui, né? Então, praticamente nada foi movimentado para os portos dos distantes, por exemplo. Então, com esse crescimento da movimentação desses portos, isso deu um incentivo a todo o sistema, né? Então, havendo uma necessidade, é uma região norte, a região norte do país, é uma região que tem uma quantidade grande de hidrovias, de rios que podem ser navegáveis, e isso permitiu com que você tivesse uma melhoria desse transporte, uma maior utilização desse transporte, dada a necessidade para chegar nesses portos. E essa lei dos portos, ela foi fundamental. Para você ter uma ideia, a nossa pesquisa aqui, não no alunoário, mas a gente entrando em detalhes, observamos que o número de concessões, de pedido de concessão de terminal de uso privado, até antes de 2013, era uma média de 3, 4, 5 por ano, mais ou menos, que se faziam de solicitações para montar em terminais privados dos portos brasileiros, em 2014, na sequência, pulou para 75. Aí, depois se ajustou, mas ficou numa média entre 19 e 20 pedidos, solicitações de concessões de empresas privadas para utilizar terminais de uso privado nos nossos portos brasileiros. Então, isso, consequentemente, você traz maior investimento, você precisa ter toda uma estrutura para atender essa demanda, e também tem um detalhe, o Brasil teve um crescimento significativo em termos de produção agrícola, sobretudo na produção de grãos. Se a gente pegar o histórico, ano passado nós escolhemos mais de 300 milhões de toneladas entre soja e milho, e a nossa exportação entre soja e milho e farelo foi de 180 milhões de toneladas, ou seja, uma exportação recorde, isso demanda de movimentação, demanda estrutura, e ela só foi possível, essa movimentação das exportações, mediante esse crescimento estrutural no Brasil, com uma medida simples, que foi a questão da discussão e a regulamentação da questão da lei dos portos que facilitou a entrada da iniciativa privada no uso desses terminais portuários. Agora, superintendente, em relação à sustentabilidade, a preocupação de todos, esse transporte hidroviário, ele traz ganhos ambientais? É, você diminui a quantidade de CO2, né? Porque, veja bem, o que eu coloquei, você passa um transbordo de 80 caminhões, 100 caminhões, e segue rio abaixo, ou rio acima, depende da região, né? Mas vamos colocar, segue rio acima, e você tem a menor quantidade de autodísel que se usa, a menor quantidade de CO2 que é emitido nos caminhões, então, você, de uma certa maneira, você, no Brasil, de uma certa maneira, tem uma movimentação de caminhões em trechos mais curtos, né? Quando você faz a multimodalidade, a gente consegue atingir essa movimentação em trechos mais curtos, ou seja, menos desgaste de pneu, então, menos desgaste de pneu, você tem menos utilização de pneu ou de produtos à base de petróleo para fazer a manutenção, menos custo com manutenção, então, tudo isso, você vai diminuindo esse impacto sobre a movimentação rodoviária, e você tem, no decorrer do processo, você tem uma questão mais ecológica, digamos assim. Obviamente, tem a movimentação por hidrovias em termos de estrutura, você precisa fazer algumas estruturações, mas você consegue fazer essas estruturações fazendo de acordo com as questões ambientais, você consegue fazer algo perfeitamente, menos impactante, e, consequentemente, o resultado ao longo dos anos é bem positivo em termos de crédito de carbono, por exemplo, da emissão de carbono, de gás carbônico na atmosfera, que é uma das metas que o Brasil tem que cumprir nas questões de sustentabilidade nos fóruns mundiais relacionados à ecologia. Excelente, eu conversei com o Tomé Guti, ele que é superintendente de logística operacional da Conab. Muito obrigado pela entrevista, eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Valeu. Novidades para a indústria brasileira, o vice-presidente, ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, anunciou novas medidas para zerar os impostos de importação de 225 máquinas e de 19 categorias de produtos de tecnologia da informação. Com isso, o governo espera acelerar a aposentadoria de equipamentos industriais antigos e com baixo desempenho e incentivar a renovação do parque industrial brasileiro, que pode ser mais produtivo e ambientalmente sustentável. Vem ao encontro da neoindustrialização, ou seja, ajudar a renovar máquinas e equipamentos, a modernizar o parque industrial e melhorar produtividade. Então, qual é o estímulo? É redução de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o núcleo líquido, para você trocar máquinas e equipamentos e ter melhor produtividade. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, eu deprecio em dois anos. Eu dou um estímulo de redução tributária para a modernização do parque industrial brasileiro. E a Receita Federal registrou a maior arrecadação para o mês de março, desde o início da série histórica. Foram mais de R$ 190 bilhões. Segundo a Receita, o bom desempenho do emprego e o aumento da massa salarial, além da fiscalização, foram fatores que contribuíram para o resultado recorde. A massa salarial está empurrando para cima o rendimento ou arrecadação da contribuição previdenciária e do fonte de trabalho. Se vocês virem ali o crescimento do fonte de trabalho e da contribuição previdenciária, todos eles são explicados pelo crescimento da massa salarial. O imposto de importação, embora nós tivemos uma redução em dólar do volume das importações, ele teve um crescimento. Por que isso? Porque a alíquota média dos produtos importados no período é superior à alíquota média dos produtos importados no ano passado. Então, tivemos um crescimento, apesar do volume das importações ser menor, nós tivemos um crescimento na arrecadação. E o outro fator, o último fator, quando a gente olha para 2023, é a remuneração dos combustíveis. Então, o setor de combustíveis está apresentando um crescimento. O presidente Lula Lula e o presidente do Banco de Desenvolvimento da África discutiram ações em áreas como agricultura, combate à fome, saúde e desenvolvimento econômico. Entre as novas ideias discutidas nesse encontro, um complexo farmacêutico de alta capacidade para a produção de vacinas e remédios para ambos os continentes. Eu falo com o presidente sobre diversos problemas. O primeiro é agradecer ao presidente pelo grande apoio do Brasil para a Banco de Desenvolvimento da África. Nós falamos de diferentes coisas. O primeiro é nos tempos da agricultura. A África está fazendo tudo que precisa para se alimentar. E para isso, nós precisamos de muitas tecnologias. E o Brasil é o poder global quando se trata da agricultura. Nós falamos sobre a importância da saúde. E, em relação à discussão, nós falamos sobre a farmacêutica e sobre como o Brasil pode ajudar a africanação na farmacêutica. E sobre como os seus instituições, as fundações, Foricruz e Botanta, podem ajudar em termos de acesso a farmacêutica tecnologias, em termos de capacidade de fabricação, mas também o ideia que nós podemos considerar ter um plano de fabricação farmacêutica que envolverá o Brasil e a Banco de Desenvolvimento da África, em que as agências brasileiras, as duas fundações, vão fazer um papel na África. Em Café da Manhã com os jornalistas, o presidente Lula falou sobre investimentos, economia, relação com o Congresso Nacional e política externa. Vamos ver. Na abertura do encontro com jornalistas, o presidente Lula fez um balanço das ações do governo federal nos últimos meses e citou o programa Acredita, lançado esta semana para incentivar o crédito a pequenos negócios e famílias de baixa renda. Nunca antes na história do país houve um programa de investimento de crédito como nós anunciamos ontem. Crédito para todo mundo. Crédito para todo mundo. Ou seja, na certeza de que não existe outra possibilidade do país crescer. Tem duas coisas que fazem um país se desenvolver. É um país fazer investimentos em educação e ter altamente mão de obra qualificada, ter uma forte engenharia e a outra é ter crédito. Sem crédito ninguém vai a lugar nenhum. Lula também ressaltou dados positivos da economia e disse que o Brasil voltou a ter credibilidade no cenário internacional. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos. Sem distinção. E por que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo no Brasil. Eu posso desafiar vocês a estudarem o que aconteceu no Brasil nesses últimos 14 meses e vocês vão constatar de que nunca antes na história do Brasil houve uma quantidade de políticas de inclusão social colocada em prática, algumas que nós já tínhamos feito e que tinham desaparecido que estão voltando agora e outras que começam a votar porque vocês sabem, não sei se vocês já alugaram apartamento para alguém ou se vocês já pagaram aluguel, vocês sabem que quando a gente entra numa casa para arrumar, a gente não consegue arrumar no primeiro dia. E nós encontramos esse país muito desarrumado. Respondendo a perguntas de jornalistas, o presidente falou sobre articulação política e negou qualquer divergência com o Congresso Nacional. De todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional que tem vários partidos políticos, que tem programas diferentes e a coisa é mais normal que quando você der entrada com um projeto de lei com a medida provisória tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal. Se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Eu convido vocês a ficarem atentos para ver o que vai acontecer nas coisas que nós temos que votar daqui para frente. Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas serão acordadas na medida do possível com a presença do líder, sabe, do governo na Câmara, do líder do governo no Senado, no Congresso, com os ministros que são os ministros responsáveis pela matéria, com a participação, obviamente, da Casa Civil e do ministro da Organização Política. Afirmou ainda que não existe previsão de reforma ministerial no governo. Eu não conheço um técnico que ele anuncia quando o time entra em campo o que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite, anuncia. Esse cara do time do Flamengo fala, mas eu vou tirar fulano, não. O time entra para jogar e o time está jogando do jeito que eu acho que deve jogar, portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo porque o povo brasileiro precisa disso. Lula também falou sobre as eleições na Venezuela marcadas para o mês de julho. Disse esperar que o pleito seja acompanhado por outros países e que o Brasil vai participar se for convidado. Sobre as viagens à Colômbia na semana passada, e ao Chile, prevista para o mês que vem, afirmou que quer estreitar as relações diplomáticas e comerciais com a América do Sul e ressaltou que o Brasil é um dos países mais seguros para investimento estrangeiro. Esse país é um país muito seguro. O que nós precisamos é que as pessoas preocupadas com o mercado precisam ter responsabilidade com esse país. esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso é que tem que ficar claro para a sociedade. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. é isso que está em jogo. Por fim, Lula reiterou que a política de habitação é uma prioridade do governo e que a equipe econômica estuda a possibilidade de um programa destinado ao financiamento de reforma de casas populares. Vamos anunciar mais coisas. Eu estou trabalhando na minha cabeça, já falei com Haddad, que a gente tem uma política de financiamento de reforma de casas. Está cheio de cara que quer fazer um banheiro. está cheio de cara que quer fazer uma garagem. Está cheio de pessoa que quer fazer mais um quartinho para o filho. Então, nós temos que criar condições dessas pessoas a ter acesso ao financiamento. 20 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais. Vamos colocar esse dinheiro para circular. Quanto mais o dinheiro estiver circulando na mão do povo, mais emprego a gente vai ter, mais salário a gente vai ter e mais crescimento vai acontecer no PIB brasileiro. Veja no próximo bloco lista da Bolsa Pódio contempla 312 atletas e inclui surdos e guias. E cresceu o número de crianças que tomaram a vacina contra paralisia infantil no ano passado. De volta em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é Bolsa Atleta. Mais de 300 atletas foram beneficiados com a Bolsa Pódio, a categoria mais alta do programa. Essa lista, publicada esta semana, inclui pela primeira vez atletas surdos e guias. Vamos saber os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Exatamente, são 312 atletas contemplados com a Bolsa Pódio, que é destinada aos melhores colocados no ranking mundial dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdo Olímpicos. Com um orçamento de 18 milhões de reais do Ministério do Esporte, eles vão receber uma Bolsa que varia de 8 mil a 15 mil reais por mês durante um ano. A novidade é que foram incluídas modalidades e categorias que serão contempladas pela primeira vez no Bolsa Atleta, como esportistas grávidas e no período pós-parto atletas surdos e guias, pilotos e auxiliares do esporte paralímpico. Foram selecionados 104 atletas de esportes olímpicos, como atletismo, boxe, canoagem, natação e ginástica artística, 202 atletas do esporte paralímpico, como bocha, tiro, paracanoagem e paraciclismo, além de dois no programa surdo olímpico e quatro atletas guia. Eles foram escolhidos após uma avaliação feita por representantes do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico do Brasil, COBE, do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. É isso, Vanessa. Volto com você. Ok, Jessica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. O assunto agora é saúde. Cresceu o número de crianças brasileiras que tomaram a vacina contra a paralisia infantil no ano passado. Os números são da Unicef. E entre 2023 e 2024, o Brasil registrou aumento da cobertura vacinal de 13 das 16 principais vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. Após queda nas coberturas vacinais no país registradas desde 2016, o Brasil conseguiu, em 2023, retomar o aumento na imunização infantil. No ano passado, o número de crianças que não receberam a primeira dose da vacina contra a polio, a paralisia infantil, foi menor do que em 2022. Em 2022, nasceram 2,56 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,32 milhões de primeiras doses da polio, o que significa que 243 mil crianças não receberam a primeira dose contra a polio. Em 2023, esse dado melhorou. Nasceram 2,42 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,27 milhões de primeiras doses da polio injetável, faltando 152,5 mil crianças sem vacina. Esse aumento geral da cobertura coloca muito bem esse avanço que, como eu disse, nós celebramos, mas com a consciência do muito que temos para avançar. Entre 2023 e 2024, o Brasil registrou aumento nas coberturas vacinais de 13 das 16 principais vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Entre as vacinas que apresentaram recuperação na cobertura estão poliomielite, pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningocócica C, pneumocócica, triplice viral e triplice bacteriana. Nos 13 imunizantes que apresentaram recuperação, a média de alta foi de 7,1 pontos percentuais, sendo que, nacionalmente, a que mais cresceu em cobertura foi o reforço da triplice bacteriana, com 9,23 pontos, passando de 67,4% para 76,7% de cobertura vacinal. De fato, estamos vivendo uma virada, uma virada que foi o termo usado aqui, uma virada na direção de alcançarmos as coberturas vacinais necessárias para a proteção de nossas crianças, da nossa sociedade. Em 2023, mais de 6 bilhões e meio de reais foram investidos na compra de imunizantes. Em 2024, a previsão é que esses recursos alcancem mais de 10 bilhões de reais. Exige-se um esforço coletivo, exige-se que a vacinação conte com o apoio de outros setores, como, por exemplo, da educação, que já está acontecendo. A estratégia da vacinação na escola já está promovendo essa intersetorialidade da vacinação. Uma recomendação também que o Unicef faz é que outras políticas públicas, por exemplo, a assistência social, tão importante, tão próxima das famílias vulneráveis que ela também se engaje no movimento da imunização para conseguir chegar naquelas crianças mais vulneráveis, naquelas famílias mais vulneráveis. E ainda sobre saúde, motoristas das categorias C, D e E têm até o dia 30 de abril para fazer o exame toxicológico. Quem perder o prazo poderá pagar multas e ter pontos na carteira nacional de habilitação. O prazo para regularização do exame toxicológico do primeiro grupo de motoristas de categoria C, D e E com a carteira de habilitação com vencimento entre janeiro e junho terminou em 31 de março. Tiago, que faz parte desse grupo de condutores, já fez o exame porque a medida é importante. Além da lei, você está praticando a direção defensiva, você está se resguardando de qualquer acidente, sobre efeito de álcool, droga, e até é bom a importância da exigência das empresas, que isso reduz muito o acidente nas estradas. Mas diferente de Tiago, quase 3,5 milhões de condutores em situação irregular já foram notificados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Por isso, quem ainda não fez o exame tem a chance de aproveitar a prorrogação do prazo que agora vai até o dia 30 de abril. O exame toxicológico é obrigatório a cada dois anos e meio para motoristas das categorias C, D e E, como, por exemplo, profissionais de ônibus, vans, caminhões, carretas, caminhões com reboques e semi-reboques. E a não realização dele é considerada uma infração gravíssima, sujeito a uma multa de R$ 1.467,35 e ainda sete pontos na carteira de habilitação. O exame é feito nos laboratórios credenciados pelo Senatran e o valor pode variar de acordo com a região, custando, em média, R$ 135,00. Os sistemas eletrônicos dos DETRANS estaduais e do Distrito Federal são responsáveis por verificar o cumprimento da medida, podendo aplicar penalidades após o término do período adicional. Parece que as pessoas de fato estão deixando para a última hora. Isso é um dado importante, por isso que a gente está intensificando as notificações via CDT, via carteira digital de trânsito por e-mail, intensificando o contato com a imprensa para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Mas a gente sabe que esse é um comportamento que aconteceu da última vez e que provavelmente vai acontecer agora também, as pessoas deixam para a última semana. A gente já está fazendo uma notificação do final do prazo para evitar que seja necessária a notificação da multa que será feita pelos DETRANS. Os motoristas têm sido orientados por meio de campanhas educativas e alertas emitidos via carteira digital de trânsito para que façam o teste que é bem simples. Qualquer cidadão pode verificar esse credenciamento no próprio site da Senatran e normalmente esses laboratórios têm postos de coleta em convênio com outros laboratórios de redes por todo o país. Então, há um alcance fácil para fazer esse exame toxicológico. Hoje teve Bom Dia Ministra aqui no Canal GOV com a Ministra da Cultura Margarete Menezes e a Karine Mello na apresentadora do programa está aqui com a gente para trazer os destaques do Bom Dia Ministra de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para quem acompanha o Brasil em Dia aqui no Canal GOV. Vanessa, a conversa foi ótima hoje com a Ministra e você sabe que agora em novembro o Brasil cedia o G20 encontro das 20 maiores economias do mundo e aí é claro que a cultura também está nesse debate do G20 e o Brasil, Vanessa, inclusive inspira muitos países com pontos de cultura, tem vários projetos brasileiros que já estão sendo replicados aí pelo mundo. Então, até o G20 o Brasil vai ter reuniões no Rio Grande do Sul, em Brasília e Salvador para tratar da questão da cultura e esse foi um dos assuntos trazidos pela ministra Margarete Menezes. Mas outra coisa que ela disse, Vanessa, super interessante que a gente nem imagina é que no Brasil a cada R$ 100 investidos pela União só R$ 0,57 vão para a cultura. Apesar desse valor ainda ser um valor pequeno como destacou a ministra, ela disse que olha o quanto a gente consegue fazer ainda em cultura, mesmo com o valor reduzido. Então, o que ela disse? Ela falou assim, é uma cadeia toda que é movimentada. Quando um artista chega a algum lugar, ele movimenta todo o setor de economia, movimenta hotéis, movimenta restaurantes. Então, ela estava contando sobre isso, sobre a importância, né? Imagina se o recurso ainda fosse mais alto ainda. Contou aí de toda a reestruturação na área da cultura. A gente ficou vários anos no Brasil sem ter Ministério da Cultura. no último mandato estávamos só com uma secretaria, ela estava falando dessa reestruturação e de como o Ministério já está sendo reconstruído e como essas políticas já estão fazendo diferença na vida das pessoas. Olha, a ministra também falou sobre a execução da Política Nacional de Cultura dentro da lei Aldir Blanc sobre a economia criativa e do aumento das ações culturais no país. Vamos ver. Estamos começando já com duas ações bem importantes de fomento dirigido ao setor que foram 500 milhões no começo do ano, 380 milhões para a produção nacional com colaboração internacional e mais 180 milhões para a produção nacional. Essas são as ações que o Ministério da Cultura tem feito e sempre o que nós estamos executando já são ações que já foram conquistas do próprio setor. Nós encontramos um setor que estava totalmente ferido pelo processo que foi o ano passado de desmontagem, de desmonte da área da cultura. Nós não tínhamos cota de tela, precisamos resgatar as cotas de tela do cinema e da televisão que isso prejudicou muito a área de produção cinematográfica brasileira. Tivemos que... Nós resgatamos o Conselho Superior de Cinema. Agora, inclusive, nós estamos aí trazendo o comitê gestor para a gente agora fazer a deliberação desses próximos anos como serão o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, nós estamos reconstruindo a arquitetura. Outro assunto que Margarete Menezes comentou no Bom Dia, Ministra, Vanessa, foi sobre o Programa Cultura Viva. É um projeto que existe há 20 anos que é repercutido em outros países, mas que tem o grande desafio para ser implementado como um programa de Estado. Vamos ver o que ela disse. O formato da execução da Lei Aldir Blanc que vai trazer o Cultura Viva dentro, o Embutida, ela vai ser... A maneira de gerir ela, o Ministério da Cultura tem a instrução normativa da lei, tem o decreto e a instrução normativa. Ali, ele já traça ali as diretrizes de como serão executadas. e como nós colocamos um percentual, um percentual de 20%, eu não estou com muita certeza se é 20%, para a lei de um pesquisa, será reservado para ser direcionado para a lei Cultura Viva. Está dentro da instrução normativa da lei Aldir Blanc. Então, existe aí uma certa obrigação de que isso seja cumprido. E o outro percentual, que é um piso de uma base, um teto de 10%, isso para os estados para a construção dos equipamentos culturais. Então, dentro da lei, ela vai com essa formatação. E com o Sistema Nacional de Cultura, quando nós regulamentarmos isso, ficará mais claro ainda as obrigações dos estados, dos municípios e do Ministério da Cultura, do Governo Federal com a cultura. Então, é isso que está sendo montado a partir de agora, que nós vamos ter mais clareza dessas responsabilidades. E domingo foi o aniversário de Brasília. E outro assunto que a gente destacou é exatamente a restauração da Praça dos Três Poderes, onde foram anunciados investimentos de quase um milhão de reais. Vamos ver o que a ministra Margarete Menezes falou sobre isso. Ela é patrimônio mundial, como a cidade de Brasília é, a única cidade moderna que é patrimônio mundial pela Unesco. E nós temos aí que cuidar dos nossos patrimônios, cuidar dessas nossas memórias, porque a partir desse momento que você tem esse reconhecimento internacional, e o Brasil tem vários, isso significa que nós estamos registrando a nossa história, a nossa qualidade, qualificados diante de um pensamento de contemplação internacional. Então, nós temos aqui a cidade de Brasília, que foi construída em 1964, não é isso? e nós estamos aí com essa possibilidade de, nesse momento, agora, fazer o primeiro restauro da praça. A praça precisa restaurar todo aquele piso português, aquelas pedras portuguesas, ela tem desníveis, que ela acumula água quando chove, então vai precisar fazer esse trabalho de drenagem, tem a questão da iluminação, tem também o restauro de algumas bustos, que se chama ermas, que foram danificados durante aquele ataque do 8 de novembro, do 8 de janeiro, aquela coisa que nos assombrou, estava chegando no Ministério da Cultura e foi muito forte aquilo, então nós estamos aí fazendo todos esses reparos. Então, nós anunciamos a abertura da licitação para escolher quem vai executar o projeto, que a gente imagina que até julho nós já tenhamos já essa, já tenha sido feita essa seleção e a gente imagina que a apresentação do projeto para o GDF, que é o GDF responsável pela praça, será até o começo do ano que vem. Olha aí, boas notícias, principalmente para nós, brasileenses, né? Exatamente, excelentes notícias para nós que somos filhos de Brasília e também para todo o povo brasileiro, já que a Praça dos Três Poderes é palco, foi palco, e será palco de grandes momentos da história do país. Karine, obrigada pela participação, aguardo você no próximo Bom Dia, Ministra. Próximo, que será amanhã, a gente vai receber, Vanessa, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a gente teve aí o Dia dos Povos Indígenas na última sexta-feira, então amanhã é dia de conversar com a ministra Sônia Guajajara, já fica o convite, todo mundo amanhã aqui no Canal GOV ou no nosso YouTube a partir das oito da manhã. Quero você lá. Ah, eu vou assistir, com certeza. Obrigada. E como a Karine falou, a ministra falou, inclusive, sobre essa questão do patrimônio, da restauração da Praça dos Três Poderes, ontem, no programa A Voz do Brasil, o presidente do IPHAN falou também sobre essa restauração, ele explicou como vai funcionar o processo. Quando falamos de projeto, estamos dizendo do escopo daquilo que será tratado, então nós temos o piso da praça, por exemplo, a drenagem, nós temos a iluminação, a acessibilidade, a segurança da praça e o restauro também de alguns monumentos, como você citou, os dois candangos, o monumento do Paulbal também, que é um monumento importante. Então, o projeto é o detalhamento daquilo que vai posteriormente ser a obra, assim como quando a gente reforma a casa, quando a gente constrói algo, tem o projeto, depois a obra que será executada pelo governo local, tendo o Ministério da Cultura e o IPHAN como aqueles que vão ceder esse projeto para a sua execução. Ela é uma praça monumental, acho que primeiro é importante dizer que ela está no conjunto urbano tombado de Brasília, que é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco e todos os elementos que a compõem precisam ser muito cuidados, então não se trata de um projeto simples. Nós temos essa parte mais estrutural, do piso, da drenagem, da captação de água da chuva, mas a gente tem também o restauro de alguns monumentos, entre esses e esses que nós citamos, mas temos ali também o espaço Lúcio Costa, que é um espaço que abriga a maquete de Brasília, a gente tem o Museu da Cidade que fica ali embaixo também, a estrutura hoje está bastante danificada, nós temos alguns bursos, algumas homenagens ali como a JK, Tiradentes, entre outras figuras da história do Brasil. Então a praça, a Estátua da Justiça, também é importante lembrar que foi danificada no 8 de janeiro, é uma praça que está cheia de símbolos, símbolos da democracia, símbolos da república, símbolos que homenageiam a história do Brasil. Nós temos agora essa fase, que é a contratação do projeto, a previsão é que o projeto esteja pronto até fevereiro do ano que vem, e aí o governo local vai partir para a licitação da obra e sua execução. Então, nós podemos garantir que o projeto será entregue até fevereiro, mas a execução da obra ainda vai depender das ações do governo local, que é o responsável pela sua execução. O Leandro Grass também falou sobre os projetos de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, que serão financiados com recursos do novo PAC. Nós temos a linha do PAC Seleções, que são 105 propostas que nós escolhemos no montante de mais de 700 encaminhadas pelos municípios, pelos estados, agradecendo aqui as prefeituras, os governos estaduais que se envolveram. A gente teve um trabalho árduo para escolher quem entraria nesse escopo, nesse conjunto de obras. Então, são 105 propostas em 83 municípios diferentes, em todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados, que são ali projetos que serão elaborados. Além disso, nós temos mais 138 obras que já estão sendo executadas, que aí a gente chama de PAC Obras, já são as execuções diretas que nós estamos realizando em parceria com as prefeituras. Somando o PAC Obras mais o PAC Seleções, nós temos aí 700 milhões de investimentos. Só essa parte, que é o PAC Seleções, seleção de projetos, nós temos aí 40,9 milhões de reais investidos. É isso aí, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho